Sabeu a chão de mim, não é a mãe acho que soubeu a rua Mas é, a mãe de hoje é que a gente ama se a mãe se me corre a ver A mãe achou alguém com essa mãe chamou um frio, não sei O joi, entendo a mãe, não sei Entendo a mãe, não sei Mas aí a mãe achou alguém com esse filho de Deus, não sei Você te vê, porque você não sabe Dizem que seu filho dele, não sei A mãe achou alguém com essa mentira A mãe achou alguém com essa mentira A mãe achou alguém com esse mundo Porque sua mãe achou alguém com esse jovem Mas a mãe achou alguém Eu sou . Eu sou . Eu sou . Eu sou . E eu sou . Você . Eu sou . Não é possível . Eu sou . O que é o Pongu? E di fua mani hou nono Uwamu unise niamen honom Abano sou O di a siye O di engusua Emotim yo nunan in saka yano O di bo Jordan mome mi pai Mirakel shume broma yai Na di abakua E yo me ngonwa E wonipa E wonise Masa Sa domua sou waw Nense di odiwetjino Uwamuwa Uwamu unipa na nye Delivert Uwamu unipa na in saka Uwamu unipa na nye E jumanwa antwashua O sayade Elia bakono wajachire Wadi a siye Ya wa sufo bebido wawa Yanti tidipa Mame inkani nsecha we Moses E treni Joshua Wadi a siye Obayani servant Obayani huasi O treni no Enti Moses Ibe uonu Nyami yinumba Joshua Enti Israel Eni eniwa Enti mitua Ma kontra su kodrukena But Joshua Joshua didn't train In anyone Mhmm Mhmm Wadi a siye Mhmm 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 Joshua didn't Turn in anyone Enti Joshua Wadi a siye Mhmm Joshua Wadi a siye Wadi a siye Mhmm 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 Elisa�� 4Dinatino, Ok CRKKKKK ? atteje, mammy dio, ok CRKKK Is pie amminou, ok CRKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKsa mobil Dancing contra la freakingola, ok? ok Amém. Se sinto é meu prazer em meu prazer! Eu quero me levar meu prazer em 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 meu prazer! Eu não sou um prazer? Eu não sou bobo a mim mesmo o eu disse que Jesus sugou que Cristo tivesse te commitments, mas ele quis dizer isso! você dizer? ele não se repetira mas não há juro não dizem isso não dizem isso não dizem isso não dizem isso mas não tinha kanske eu disse que estava David eu disse que estava Samuel eu disse que estava David mas eu disse que não faz ele era David você diz que estava David ele disse no heu David ele disse ele Eu vou falar de hearts com a comuniar, de mr. 151 O bom pai do bêbê vai ser E não conclui frio O que você disse God's Spirit é frio E não conclui frio O que você disse Você disse Você começou a falar mamãe Mas você não conclui As ele tem E não conclui frio O que você disse A Deus vai falar David David é como goreia You can't stand Against goreia Because goreia é a mighty man Ou é a fighter O que você disse O que você disse Não é um ordinary man Não há no God's Spirit E não é um goreia O que você disse O que você disse Não há no God's Spirit Não há no God's Spirit Não há no God's Spirit E não conclui frio Não há no God's Spirit Amém E para David A quem é um jovem É 17 anos Não há no homem A quem é um jovem O que você disse É um jovem Eu disse Amém Amém Icon Hoca Isai CM 화�avan Maar Isaiia wpis na USA OVimento pra oher Vê o nosso Wat ele assim? Por que Isaiia vivemos Na��� лучше você e seimmira Coisa pra dizer Ele fica de Choque para o Zurase Esse evento dizume Er格ica O Amor E o Girl According to Ezekiel Ezekiel chapter 2 O que ele disse? Ele disse que ele disse Ele disse que ele disse Ezekiel, Ezekiel Ele é God's Spirit Ele é um homem Não, não Porque do God's Spirit Ele é diferente Eu disse Amém Ele é diferente Ele diz que 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 ele Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é o senhor? que o Cristo se torna. Não, não eu, eu ganho de Deus. Eu te vejo que o que você quer dizer? O que é Efraim? É como você quer dizer, quem é você diz, você diz que você diz assim, você diz que você está aqui no infraterre. Você diz que eu não estou com ele. Você diz que está aqui, eu não estou com ele. Mas a minha conta é assim, você diz assim, Daniel, Daniel, Na Qui Nebuchadneza no Arkan Nebuchadneza que o Daniel é um homem ou o senhor o senhor ou o senhor o senhor o senhor ou o senhor Daniel Daniel era um filho e você não era outro em e pessoas são um outro mar o senhor o senhor ou Programs sabe ele ele parce fixe tem não é só capaz mas um homem não diz a homo ou a bêbada em Babilô o qual é o Ezekiel o qual é o Daniel o qual hade o qual é o qual é o Sadiq o qual é o Sadiq o qual é o Secapa o qual é o gono ele tem que ir você vai eu só imaginar se há como de seja e o zu three dias de seja em Babilô 89.5 Porque o Espírito de Deus 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 O Espírito de Deus